O TST promoveu o workshop Justiça do Trabalho, lançando luzes sobre o futuro da justiça social. No evento foram apresentadas ações dos tribunais regionais do trabalho de todo o país, envolvendo temas como o trabalho infantil e assédio moral e sexual. O workshop Justiça do Trabalho, lançando luzes sobre o futuro da justiça social, foi realizado na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O evento contou com conferência do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, que falou sobre iniciativas e perspectivas para renovar a justiça do trabalho. Já a juíza do Tribunal Regional Federal, no Rio de Janeiro, Adriana Cruz, abordou as desigualdades de gênero, de raça e social que existem no meio jurídico. A magistrada enfatizou que a justiça do trabalho é a que está mais próxima do dia a dia da população. A advogada Silvia Márcia Nogueira, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho, também palestrou no evento, como representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vim, na verdade, mostrar, participar desse evento grandioso, valorizar o Tribunal Superior do Trabalho, que se propõe a lançar luzes para o futuro dos direitos sociais. No momento onde a gente vivencia, no Brasil, precarização das relações de trabalho, a gente vivencia trabalhos inseguros e formatação de novas relações onde não há proteção para o trabalhador. No momento onde se vivencia desemprego de 12 milhões de pessoas. Ou seja, é a justiça do trabalho a última porta de garantia dos direitos sociais. O workshop promoveu oficinas temáticas. A oficina 1, Trabalho Infantil e Aprendizagem, foi coordenada pelo ministro Evandro Valadão, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Na oficina 2, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, quem esteve à frente foi a ministra Delaide Miranda Arantes, coordenadora do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, Programa Trabalho Seguro. E por último, a oficina 3 abordou o preconceito e a discriminação no ambiente de trabalho e o julgamento em perspectiva de gênero. A coordenação foi da ministra Kátia Arruda. Para o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Marcelo Maciel Mansilha, o workshop é uma oportunidade de discutir o presente e o futuro da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho faz um trabalho de excelência e a intenção é sempre melhorar. Essas boas práticas visam, principalmente, acelerar a prestação judicial à sociedade. E também questões sociais, combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, enfim, prestar um bom serviço à sociedade brasileira. O ministro Emanuel Pereira, presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, avaliou como positivo o encontro com os representantes dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. Eu acho que o workshop trouxe para o Tribunal Superior do Trabalho a oportunidade de discutir ideias, ações, projetos. Foi um dia maravilhoso, foi muito bom, proveitoso. E eu espero que os presidentes dos regionais, ao voltarem para os seus tribunais, levem a mensagem que foi deixada pelas palestras que foram feitas e oficinas que foram realizadas.